Imagina uma pessoa Que conhece outra pessoa Com um papo que domina a mente E uma proposta de amor tão convincente Crime de paixuninha de beijos com o coração na seca Nesse crime de amor eu fui a vítima e eu não pulei a cerca Eu fui amante sem querer Dejei de tabela sem saber Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Eu fui amante sem querer Dejei de tabela sem saber Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Um beijinho de paixuninha de beijos com o coração na seca Nesse crime de amor eu fui a vítima e eu não pulei a cerca Eu fui amante sem querer Dejei de tabela sem saber Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Entrei de gaiato no meio do bolo Achei que era meu o que era dos outros Obrigado.